E aí, Josh? E aí? Olha aí, meu. Ih, agora caiu a bolinha. Opa, o pau tá. Ah, na hora tá regra. Que tá mole, que tá mole. Mano, gente, a gente tá aqui pra fazer uma... Eu não sei, meu, tu me chamou aqui pra fazer, né? Tava lá em casa, sem fazer nada lá. Tá, vamos fazer um carreteirão de linguiça. Ah, deu um brilho ali na hora, de linguiça. Bota a cara da Adelina naquela... Na real... Mas olha só, só uma coisa. Aqui tem essa linguiça com essa aqui, ó. Essa aqui é pra fingir que são essas que estão cortadas. E é assim que a gente começa, gente. Ah, merda. Cara, se isso serve de consolo, vai ter vários outros tipos de linguiça aí. Me nego, me nego a responder essa piada. Primeira coisa, toca ali um bacon. Não grita no meu ouvido, meu. Paca um bacon no fujideiro. Ah, sim. Esse bacon aqui já vai ser a nossa gordurama da própria receita. Não precisa botar óleo. Meu aí, a minha mexida é diferenciada aqui. Eu mexo sentido horário, depois mexo anti-horário. Eu vou dar uma refogada. Deixa parado que cozinha mais rápido. Mexendo a vida inteira, fica enchendo de ar ali. Não, meu Deus, que eu vejo que tem um bacon aí em cima do outro, eu quero dar a chance pra todo mundo fritar. Olha aí, ó. Tu não mexeu, um já se rebelou. Viu só? Vai dar uma tocada, sai daí, animal. Não mexe, meu. Demora mais pra fritar, tia. Galera, não deixa pra depois. Se inscreve agora no nosso canal. Aperta aqui o botãozinho ali, senão você não esquece, galera. Como é que tá o nosso bacon? Agora vamos separar esse bacon pro lado e deixar a gordurinha dele aí. Volta aí, ó. Não, Jota, a gente não vai separar. A gordura fica. Não, animal. O bacon sai. A gente não vai separar. Não, a gordura fica pra fritar o resto da linguiça. Sim, animal, mas tu tá falando errado. O certo é reservar. Tá, agora a gente vai fritar o resto das linguiças. E deixa parado, não fica fuçando. Sim, daí essa que tá aqui em cima vai fritar de que jeito? Mais uma hora e ela vai chegar ao invés dela, cara. Beleza, a gente tá pronto aqui, Domingo. A gente o que, mano? A gente tá fazendo muita comida e a panela é menor. E a gente precisa fritar ainda a cebola e o alho. Então, como não cabe tudo ali, a gente vai tirar de volta. Bota tudo pra cá. Ah, me fudeu aqui, hein. Tenta não tirar todo o alho. Não tem como. Deixa um pouco do alho aí, hein. Não tem como. Para, para, vai soltar de mim, animal. Ah, mas a gente não tem problema. Meu, vai voar aí mesmo essa porra, tô falando. Que? Tá, e aí vamos começar com a cebola. Deu uma fritadinha demais aqui nisso aqui de baixo, não deu? Não. O que que é isso aqui? Isso aqui é a tua meritocracia que tu falou que ia ter aqui, ó. Quando bota o alho, eu misturo ele com a cebola. Ah, dá toda uma diferença. Dá muita diferença. O que que eu fiz agora aqui? Untei a forma de cebola e alho. Cebola, alho e as linguiças e o bacon. E aí a gente junta tudo aqui. Isso aqui, a gente vai usar a metade do carreteiro e a outra metade. No feijão. Tá, agora traz aquela panela pra cá. Não, pro fogo, Jonathan. Ah, ficou quente essa porra. Ai, que barra quente. Mais ou menos metade, sei lá, um pouco menos pro feijão. Gente, não se preocupe, eu sei que a receita é complexa, porque afinal de contas a nossa cozinha é muito complexa. Mas a receita tá todinha lá no site, cozinhaaramador.com.br. Tá lá. E aí tem esse pimentão que a gente assou ele no fogo, que aí ele fica com gosto de ter fumado e fica sem pele. Toca lá pra dentro. Ô, caiu tudo pra fora. Ah, é bom pra cacete, mano. Bueno, meu, vamos botar então um arroz agora. Ah, agora? Claro que é o arroz. Não. Agora tu me deixou confuso. Sacaneei, meu. Dependendo, eu não preciso botar sal, porque linguiça eu bem que já tem sal pra caralho. Tomate pelado. Aí tu pode botar e dar uma esmagadinha nele, hein. Por que a gente bota água quente? Porque aí não esfria já a panela que tá triquente, né. E aí pra dar uma cor, se trata de tomate. Bota aí umas duas colheres, não põe todo. E é isso. Tem que deixar no fogo. E aí tu controla ali se tu quer ele mais molhadinho. Um pouquinho menos tempo, mais sequinho, mais tempo. Fogo baixo. E aí se gosta de rapinha, na finaleira aumenta o fogo. Que ele vai queimar embaixo. Não, Tchê, o que você vai fazer? Vou servir a pessoa que nós vamos servir. Mas deixa ela servir. Vem, Rafa. Chega aí. Bem feito, animal. Ah, eu vou até sair daqui. Deixa eu te dar na boca, Rafa? Quero, me dá na boca. Quer dizer, eu mostro pra mim que tá quente. Não, não, eu vou babar tudo, eu vou babar. Não vou babar nada, vai tia merda. Tu mento pra caralho. Bom. Não largo muito bem. Quase matou a guria. Que isso, gente. Obrigado, Rafa. Tudo bom. Valeu, Betafood, pela força. Valeu, Arica, pelo Baites Páscoa gravar esses vídeos. Segue torcendo por nós. A gente tá lá no Batalha dos Cozinheiros. Mandando ver essa competência total. Vocês viram aqui. A gente manja muito dos paranuê. Tô ocupado. Tchau. Tchau. Tchau, gente. É assim que acaba o programa.